Chegou a hora de pintar a sua fachada? Então você precisa saber quais são as melhores cores para fachadas de casas simples e modernas. E para escolher as melhores cores para fachada de casas simples, você precisa considerar diversos fatores, como durabilidade, estilo e personalidade, pois a fachada é a primeira impressão que as pessoas têm sobre a sua casa. É preciso caprichar na escolha e em caso de dúvida, é importante lembrar que você pode consultar profissionais da área para te auxiliar. O arquiteto com certeza vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas e até trazer novas ideias para seu projeto. E pensando nisso, no vídeo de hoje vou te dar dicas de cores para você pintar a fachada da sua casa. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E me segue lá no Instagram, arroba Arquidênia. Para escolher as cores para pintar fachadas de casas bonitas, indico que você considere alguns fatores, como o estilo da decoração, arquitetura da casa, revestimentos e durabilidade. Sua casa precisa refletir sua personalidade em cada detalhe, inclusive nas cores para pintar fachadas. Se você é o tipo de pessoa que ama cores vibrantes e tendências, experimente usar cores para pintar fachadas de casas como verde esmeralda ou amarelo pastel. Caso contrário, experimente investir em cores suaves, como cinza claro. Não tem erro. Faça uma lista com suas cores favoritas e busque referências para escolher a que mais se encaixa na sua fachada. É importante pensar na cor de tinta para a fachada de casas que tem uma boa durabilidade. As cores claras, por exemplo, tendem a sujar com mais facilidade. Você vai ter que fazer a manutenção com maior frequência. Acredite, as cores também influenciam no conforto térmico da sua decoração. As cores escuras, por exemplo, absorvem mais calor. Por isso, se você quer uma casa fresquinha, use a cor de tinta para a fachada de casas clara. Faça uma combinação de cores para a fachada de casas para deixar a fachada ainda mais bonita. Além de pensar na combinação de cores para a fachada, considere as cores e o estilo de outros revestimentos utilizados na parede. Você pode usar a cor de tinta para a fachada de casas em tons de verde para combinar com a madeira ou investir nos tons de cinza para harmonizar com os porcelanatos e metais. Para não errar na combinação das cores modernas para a fachada, a dica é investir nas cores cores análogas. As cores que ficam ao lado da outra no círculo cromático, como azul e verde, laranja e amarelo, ou roxo e rosa. Claro, você não precisa necessariamente escolher esses tons, mas são as cores que estão próximas. Ou você pode sim escolher esses tons em nuances um pouco mais suaves, não tão chamativas. Para deixar a sua casa mais moderna, as cores vibrantes nem sempre serão as ideais. A cor branca é atemporal. Combina com qualquer estilo decorativo e material. É perfeita para deixar a sua casa elegante. Além disso, a cor branca não absorve calor, o que deixa o ambiente super fresquinho no verão. O único defeito das cores para fachadas de casas em tons claros é que ela mancha com facilidade. Um dia chuvoso, por exemplo, pode acabar com a sua fachada. A solução para evitar o branco e manter a casa atemporal e moderna é investir nos tons de cinza. Assim como o branco, o cinza é uma das cores para a fachada de casas mais versáteis. Combina com diversos estilos decorativos e materiais. Se você está procurando por ideias de cores para fachadas modernas para durar mais tempo, o terracota é ideal para o seu projeto. A cor terracota é perfeita para harmonizar com o revestimento de madeira. Ela pode ser o grande destaque da pintura ou compor apenas os detalhes da fachada para garantir um efeito discreto. A terracota faz parte da paleta de tons vermelhos. Então, você pode usar tons mais vibrantes ou mais amarronzados. Procure pela opção que mais chama sua atenção. Com a variedade de tons de azul, é possível criar fachadas criativas, modernas e coloridas. O azul transmite a sensação de segurança e tranquilidade. Os melhores tons de azul para fachadas são azul acinzentado, azul claro, azul escuro e turquesa. Nem todo mundo gosta, mas a cor amarela é alegre e divertida. Ótima para trazer personalidade para sua fachada. Experimente usar o amarelo para detalhes da sua decoração. E misture com outras tonalidades neutras, como o bege e o cinza claro. A combinação é incrível. Outra cor perfeita para quem gosta de investir em tendências é a verde. Em especial, o verde-menta. A cor verde é perfeita para destacar a natureza e as plantas da sua casa. Procure usar revestimentos como a madeira ou pedras naturais para combinar com a sua fachada verde. Garanto que ficará incrível. Os tons de marrom são lindos para casas clássicas e sofisticadas. São tons neutros e lindos para destacar o bom gosto da sua residência. Compensa misturar tons claros e escuros para compor a fachada. Portanto, ao invés de pintar toda a casa de marrom escuro, escolha detalhes em marrom mais claro para harmonizar e deixar sua fachada ainda mais bonita. Eu gosto muito dos tons de cinza, brancos e amarronzados. E puxando um pouquinho para o bege também. Eu acho que a casa fica com um tom mais moderno, mais sofisticado, bem atual. Aqui na minha casa, por exemplo, eu usei as cores medalha de bronze, galho seco e a cor ovelha da Suvinil. Eu acho que o contraste das cores, a combinação entre elas ficou perfeita e deixou a casa bem moderna e sofisticada. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários para eu saber qual a cor da sua casa. Quero ver qual cor é mais utilizada pelas casas por aí. Estou muito curiosa, não deixe de comentar. Deixo vocês com algumas inspirações de cores para fachadas. Música 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 Se inscreva no canal A rose will not grow without the rain I wanna be someone who says There's more than meets the eye Show off your fantasy reality That's yours but I'll keep doing mine You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you see me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you see me now, see me now, see me now Don't need any timeline To prove that this is my life I can see it now O vídeo de hoje fica por aqui Beijos e até o próximo Tchau!